Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês essa alça de crochê, muito fácil de fazer e muito linda, olha você pega aqui, né? Olha só que lindeza, tá? Eu usei fio 33 milímetros, fio de malha e a agulha número 6 Então a gente vai dar início, né? As correntinhas, vamos fazer 20 correntinhas no total para a gente dar início a nossa alça e vamos aumentar uma no final, né? Então seria 21 para a gente voltar com ponto baixo Olha só, 21 e agora a gente volta com um pontinho baixo em todas as correntinhas, tá? Um ponto baixo em cada ponto de base, ok? Olha como fica, tá bom? E agora, ó, nós vamos fazer o último e vamos fazer pontos baixos ida e volta Subo com uma correntinha, já pego aqui logo no primeiro e vou fazendo ponto baixo até o finalzinho Uma correntinha, subo e faço a terceira carreira São três carreiras de ponto baixo, tá? Aí eu já volto com vocês aqui para falar como é que fica, ok? Olha só, depois de três carreiras de ponto baixo indo e voltando A gente vai finalizar nossa alça da seguinte maneira Vamos pegar um escanudinho, né? Daqueles de... Que você compra em depósito mesmo, cortar as pontas, né? Olha só Estão vendo? E agora a gente vai finalizar com o ponto baixo Fazendo o ponto baixo com ele dentro Certo? Vamos lá Em cada uma, a gente vai pegar, vai trazer E faz, tá? Em cada uma base de corrente Tem o caninho mais fino Esse meu é mais grossinho, ó A gente vai ajeitando Vai ficar uma alça bem corpuda Olha que legal E vai ajeitando Em cada base A gente vai fazendo um ponto baixo E segurando Pra não soltar Aqui também No finalzinho A gente fecha os lados Com o ponto baixíssimo Vou fazer de um lado E aí vocês fazem Do outro também Ok? Olha que legal Que dá mais firmeza, sabe? Quando a gente coloca O caninho E tem ele mais fininho também, tá? Dependendo da grossura Da sua alça Você pode usar o outro O outro é bem fininho E ele, como ele é muito transparente Ele não parece depois que Que a gente tá usando Olha que legal que fica Tá vendo? Ela fica bem Bem cheia E ele você usa Não é só aqui não Você pode fazer A base De bolsa Você pode fazer Base de cesto Né? Olha só Aí tô chegando aqui No finalzinho Aí eu finalizo Aqui, ó Fazer o último Cadê? Tá? Deixa eu ergar Aqui Fiz o último Agora eu vou fazer aqui, ó Do outro lado também Vocês fazem a mesma coisa Cadê? Ó Tá? Aí você vai cortar Olha que bacana que fica Né? Agora a gente corta aqui A gente vai esconder Né? Aqui dentro do ponto Do outro lado A gente faz a mesma coisa É um lugar aqui mais fácil Virar assim E a gente vai esconder O outro lado também E a gente vai esconder E a gente vai esconder